um 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 Por que? Nós estamos com a filmada da nossa cabeça. Ele quer que a gente fique filmada na esquerda, segurada, atada na cabeça, no indicador, no indicador, e ela fica filmada. Então, mantém filmada. Um toque! Malo, Malo, Malo! A Mala, Malo. A Mala, Malo! A Mala, Malo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL